História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória Oi gente, meu nome é Benice e hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu consegui este maravilhoso boneco, meu Ike Option Mentira! No Ike Option você faz transações super legais aonde você ganha dinheiro acertando o tempo se vai pra baixo ou se vai pra cima e assim você fica milionário igual eu Acesse meu curso, o primeiro link da descrição Mano, tu é gay Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal eu sou o Dumb e hoje, domingão, é dia de a gente fazer uma lista da hora aqui pra vocês todo mundo sabe minha paixão por carro turbo, por carro aspirado, qualquer tipo de carro mas o Jetta TSI, esse que vai ser sorteado, o primeiro link na descrição foi meu primeiro carro turbo e é inesquecível o seu primeiro carro turbo sério, você nunca vai se esquecer na vida quando você tiver um é muito legal, o carro é muito tesão, velho você acelera aquele espirro, meu carro faz o flutter ainda esse aqui, ó você gosta disso aqui, não gosta? ou quem sabe de um biturbo? ou aquele flutterzinho delicioso não tem jeito, mano, carro turbo é vida, famoso turboterapia e mano, é... não tem o que falar, sério, é muito bom e aí, como eu tava olhando, eu sou aquele tipo de cara que fica no LX de madrugada vendo o carro eu não tenho dinheiro pra comprar carro, mas eu fico olhando lá o carro vai que um dia eu tenha dinheiro, eu já tenho uma noção de qual carro comprar e aí, me surgiu essa ideia, mano, vamos fazer um... vamos procurar carro turbo barato pra quem quer entrar nessa vibe de carro turbo e eu estou falando carros turbos de fábrica, não tô falando carro turbinado aí por fora preparadora, por quê? o carro turbinado por fora é um carro que dá mais manutenção é um carro que consome muito você não sabe, às vezes montou numa preparadora e você não pode levar pra outra preparadora fazer porque ela não aceita, porque ela não sabe como foi feito, com que peça foi feita e como foi feito o acerto então dá muita confusão decidi fazer essa lista só com carros turbos de fábrica e, bom, vamos parar de enrolar deixa aquele like, mano, fortalece muito vamos, 300 likes 300 likes é facinha aqui pro canal peço que você compartilhe, se você puder, pra dar uma força pro canal ajuda bastante a gente tá precisando crescer de novo igual a gente tava crescendo antes que a gente deu uma parada quando acabou a Avenida Europa e o primeiro carro da lista a gente tá falando de um Golf GTI 1.8 Turbo de fábrica 2001 né? 2000 2000 ele tem a versão 150 cavalos e 180 cavalos eu não dupliquei falando, por exemplo, da Audi A3 porque a Audi A3 é a mesma plataforma é o mesmo câmbio, o mesmo motor então não conta fica aí pra vocês entenderem que a gente tá falando do Golf GTI mas poderia ser a Audi A3 as duas estão bem próximas do custo você vai achar de 150 cavalos que inclusive é a que eu acho que é melhor o motor é melhor o acelerador ainda não é eletrônico e tal você vai achar ela também manual quanto automático a automática tá mais barata porque o câmbio desse carro você vai gastar tipo uns 6 contos pra trocar o câmbio desse carro é muito caro é por isso que é um carro hoje tecnicamente barato, rapaziada porque é um carro pra manutenção absurda de cara o Golf GTI tem muito caras peças pra poder achar pra poder comprar Volkswagen já tem essa fama de carro com peça mais cara do que o normal e o Golf GTI não foge disso a gente tá falando também de um Golf GTI é um carro que na hora que você tá na estrada o cara vê as três letrinhas ali irmão, dá medo e é um carro, mano tipo, tem os porta-copos painel lindo, mano quando ainda a luz era azul o marcador é vermelho é, mano, é um carro muito bem desenvolvido não é um carro extremamente forte mas é um carro que você vai se divertir bastante principalmente pra fazer curva é um carro legal de curva bom, eu achei ele a tabela FIP e o Gustavo Barba, o Sombra tá aqui atrás vai falar pra vocês pra quem não conhece ele vai aparecer pra vocês aí em 3, 2, 1 esse bicho feio ele vai falar pra vocês as especificações do carro mas a parte legal é que eu achei esse carro por apenas 14.990 isso, o anúncio não quer dizer que você pode fazer uma oferta melhor tem muito anúncio dele você vai achar até tipo 30, 40 mil como, sei lá por 12 um carro que já tá com documento pra fazer o pneu zoado com uma batidinha alguma coisa pra fazer o motor enfim qualquer coisa se você tiver grana vale a pena pegar em um bom estado você vai achar por uns 20 conto um bom estado mas tudo bem vai aí embaixo no comentário e fala qual carro você compraria turbo qual é o seu carro primeiro carro turbo que você quer ter seja de fábrica ou seja carro preparado vai lá que eu quero muito saber a sua opinião fechou? vamos voltar agora pro vídeo você já viu do carro você já viu foto do carro você já viu o vídeo do carro agora vamos pras especificações aonde entra o nosso querido Sombra com 150 cavalos 21 kg de torque sua velocidade máxima é de 216 km fazendo de 0 a 100 e 8,5 segundos o seu peso é de 1.282 na cidade ele faz 6,8 km por litro e na rodovia faz 9 km por litro rapaziada vocês viram tem números interessantes o Golf GTI e você pode falar que você tem um Golf GTI que é bem legal agora a gente vai partir lá pra baixo rapaziada é o primeiro 1.0 turbo que teve no Brasil da minha sabedoria não sei se teve algum outro se tiver comenta lá embaixo mas então onde eu sei o primeiro 1.0 turbo no Brasil foi a geração G3 do Gol aonde veio o Gol e Paraty com a versão Turbo 1.0 a Paraty ela é um carro muito bonito a traseira dela já era até um pouquinho mais nova a frente ainda era igual do G3 do Gol G3 normal por dentro ainda segue a mesma base da época da Volkswagen a gente tá falando de um carro 2000 2000 e pouquinho se não me engano essa aqui que eu anotei é 2002 deixa eu olhar aqui 2002 exatamente essa que eu achei não é LX ela é 2002 o interior segue a mesma base das luzes azuis com marcador vermelho um painel muito bonito muito como posso dizer moderno pra época dele é um carro que eu quase comprei que eu ia comprar na verdade o Gol eu sempre quis ter um carro turbo ia ser minha primeira oportunidade se você tá querendo comprar vale a pena só que tem um porém é raríssimo achar peça pra esse carro é bem difícil até porque por isso que o preço dele é tão baixo e a manutenção é um pouco cara porque é difícil de você mexer nesse motor então já saiba disso apesar de ser um carro ponto zero não vai ser um carro fácil pra você ter você tem que ser um cara que gosta de carro pra poder ter paciência pra poder cuidar dele fechou? a gente tá falando de um carro turbo por 8.900 reais eu achei no LX tinha mais baixo com muita coisa pra fazer então eu acabei descartando mas olha é um andar de turbão original de fábrica você vai conseguir achar peça difícil mas você vai conseguir achar peça não vai ter problema com montadora nem nada e você ainda vai tá com o carro turbão espirrando não é um carro lento rapaziada não é um carro lento não muda muito o peso do carro do Gol por exemplo pra Paraty mas a Paraty tem o custo lá embaixo e é um carro completasso direção hidráulica vidro elétrico a gente tá falando de ar-condicionado é um carro bem legal vale a pena fechou? agora vamos pras especificações do carro rapaziada só por critério de comparação vocês viram que ele faz 9.8 o 0 a 100 o Polo TSI que é um carro totalmente moderno com câmbio moderno turbo 1.0 também faz em 9.6 então a gente consegue ter uma noção que tipo mesmo sendo um carro de 18 anos atrás ele faz 0.2 a mais do que os carros modernos então vale muito a pena para tirar um bom carro para você começar no turbão e vou te falar turbo é vida terceiro carro da lista a gente não vai sair dos grupos dos Vag a gente veio de um Volkswagen na verdade a gente veio de dois Volkswagen a gente vai sair agora para a Audi que é a mesma empresa mesmo motor a gente tá falando de uma Audi A4 a vantagem da Audi A4 comparado ao Golf GTI que também é 1.8 turbo 150 cv é que ela é muito mais confortável e tem detalhes de acabamento melhor a gente tá falando de uma Audi A4 então você já tem uma noção da diferença que seria para um Golf GTI o Golf GTI tem um apelo esportivo a Audi A4 tem um apelo mais conforto com luxo e etc então é um carro dependendo do que você for usar valeria a pena ter pelo custo de manter ser a mesma coisa do que o Golf do que a Audi A3 mas estando de Audi A4 sedanzão bagulho presença tá ligado imagina você de rolê na quebra com aquela gatinha do lado assim ó quer dizer eu você dirige assim né eu dirijo assim porque eu preciso adaptar faz parte meu Deus do céu desnecessário desnecessário o que pato? na OLX eu achei uma versão da de entrada da 1.8 turbo completaça completaça banco de couro mano fino do fino só que é um carro mais antigo né 2001 essa versão que eu achei por 15.900 você vai estar andando de Audi A4 aí vai muito no seu gosto você quer entrar você tá começando a juntar a grana pra ter um carrinho pra poder brincar vai pra Paraty se você já quer partir pra um carro mais esportivo vai pro GTI você quer o luxo presença vai pra Audi A4 agora vamos pra parte técnica da Audi A4 150 cavalos 21 kg de torque sua velocidade máxima é de 214 km por hora faz de 0 a 100 em 9,6 segundos o seu peso é de 1.285 kg o seu consumo na cidade é de 8,9 km por litro e o consumo na rodovia é de 12,6 km por litro outro patamar de carro turbo galera pra poder ir subindo né vamos subindo vamos subindo subindo sem escada porque cada vez a gente não sabe escada certo? poucas agora o meu um carro mais da hora da lista pra mim é o carro que é uma explosão de sensação uma explosão de tesão a gente tá falando do Fiat Marea é o Turbão galera por favor 2020 mano entendam que o Marea não é um carro ruim não é um carro que quebra são os donos antigos donos que fizeram mal ao carro se você pega o Marea bem feito esquece que não dá problema nenhum fechou? e cara não tem o que falar acho que o Marea vai ser o mais rápido possível até por ser o carro mais rápido da lista cara é um carro com ronco mais bonito que você vai ver dos nacionais é o carro com mais conforto que você vai ver dos da lista na minha opinião aí vai muito de cada um eu acho ele mais confortável pra dirigir do que a própria Audi A4 e cara é o Marea não tem o que falar meu Deus faz assim ó antes de ir pra especificações fica com alguns vídeos do Marea só pra você poder sentir aumenta o som aumenta o som e curte irmão vocês entenderam agora eu resumi o que eu ia falar tudo do Marea em alguns vídeos pra vocês porque mano é o Marea a gente tá falando da versão do ano 2000 a Turbão 2.0 Turbo ela eu achei na internet uma em bom estado por 19 mil eu já tenho histórico até um vídeo aqui no canal de um amigo nosso que comprou uma em ótimo estado por 35 mil se não me engano 25 mil ou 35 mil eu acho enfim não sei tem que ir lá pra assistir e cara é um carro bom tá ligado obviamente essa aqui de 19 mil é um carro que você vai ter que levar pra oficina dar uma mexidinha ver se tá tudo bonitinho se tá tudo bem cuidado toda a manutenção em dia e depois curte o carro se você for fizer o upgrade de performance aí sim você vai ter que ter muito cuidado no carro porque vale a pena você comprar um carro já mas bem conservado pra na hora que você aumentar a potência dentro do motor você não ter tipo alguma quebra algum trinco algum buraco qualquer coisa que possa acontecer com Marea fechou? e mano por favor para com essa piadinha clichê de que Marea só explode blá 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 é um puta carro e no máximo que isso aí é inveja porque você não pode ter agora vamos para a parte técnica do Marea pra vocês entenderem e conhecerem um pouquinho melhor sobre esse motor maravilhoso 5 canetas 182 cavalos 27 kg de torque 223 km por hora a sua velocidade máxima 7,9 segundos em 0 a 100 o seu peso total é de 1310 o seu consumo urbano é de 8,8 km por litro e na estrada é de 13,3 km por litro bom, vocês já viram 4 carros maravilhosos já dei a opinião e o motivo de se comprar cada um deles e agora a gente vai falar de um carro pra você que quer ter um carro turbo pra andar no dia a dia e um carro que não vai te dar dor de cabeça apesar de parecer piada quem vai entrar na lista agora é um Peugeot a gente está falando do Peugeot 308 THP 2015 rapaziada esse motor 1.6 turbo é o mesmo do DS3 do DS4 do DS5 do Mini Cooper são bases que foram montadas para vários carros se eu não me engano até o 208 GT também né que é a versão turbo do T208 são todos a mesma base de motor então é um motor que você vai achar peça e preparação em qualquer lugar tem o nosso amigo chamado Pixel que ele fez um trabalho no THP que eu já vi que mano maravilhoso se você tem um vale a pena procurar ele ele é um dos melhores que tem na área se você quer qualquer tipo de performance e up de performance para o seu carro está aqui na descrição chamado Torque One eles que prepararam o meu carro e todo o servidor tem desconto você vai ganhar um desconto legal pode dar uma olhada lá o porquê que eu escolhi o Peugeot a galera tem muito um receio de comprar Peugeot justamente pela quebra pela dificuldade de manutenção e etc e isso é verdade não é à toa que você vai pegar carro da Peugeot 2012 completo por tipo 12, 13 mil juro por Deus 207 está aí para você poder dar uma olhada o Peugeot 308 ele sai da categoria porque foi um carro muito bem montado e já pensado no mercado brasileiro esse foi o prejuízo da Peugeot eles montaram um carro meio que global então foi um erro infantil da Peugeot de entrar no mercado dessa forma você queimou muito mas o THP realmente é um motor que você pode confiar e é um carro que você pode andar no dia a dia à vontade eu mesmo já vi um Peugeot 308 com 300 cavalos e cara andando de boa o cara viajou com o carro voltava trabalhava com o carro então é um carro para você que está procurando um carro top completo 2015 por apenas 36.900 a gente está falando de um carro novo com puta potencial com puta conforto tecnologia absurda com preço lá embaixo cara você pagar 37.000 arredondando aí vai que você vai chutar para o cara você vai comprar por 35 você vai estar comprando um carro bom para caramba tipo é um carro que eu teria fácil eu sou mais raizão eu pegaria por 35 pau um Lancer que é um carro muito mais fraco mas é um carro legal para você poder curtir e montar porque eu gosto de carro japonês mas se você não tem essa frescura de carro japonês gosta de qualquer carro o THP o 308 é um carro que eu indico 100% fechou domingão está fechado rapaziada amanhã tem vídeo conto com vocês mas antes dá uma segurada para você ver a especificação do Peugeot 165 cavalos 15 quilos de torque 215 velocidade máxima desse carro faz de 0 a 100 a 8,3 segundos o seu peso total é de 1.387 quilos o seu consumo na cidade é de 8,5 km por litro e nas rodovias são de 13,2 km por litro e sim pela primeira vez na história do nosso canal do Brasil fechamos a lista com o carro Peugeot que eu indico não está na lista de carro ruim não está na lista de carro quebra de carro que você nunca deve comprar na vida nem nada disso é uma lista legal e o Peugeot está dentro dela finalizamos assim o vídeo tamo junto rapaziada até amanhã um beijo tetra obrigado sombra e é nóis hum tchau tchau tchau